Música 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 Amém. 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 E agora eu sei que és tu Vida em mim está eu E tu não me desiste Vida em mim está eu E tu não me desiste E tu não me desiste E tu não me desiste Que bonito é a vida Vamos lá nos últimos paisanos Jovem 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 Amém. Amém. Amém.